Segundo a empresa terezinense de desenvolvimento urbano, a Iturbe, aproximadamente 700 famílias do residencial Leonel Brizola, na zona norte da cidade, precisam regularizar imóveis na região. E o que é um sonho para a maioria das pessoas que desejam a regularização, pode estar bem perto de acontecer. Seu Antônio mora há mais de 10 anos no residencial Leonel Brizola, localizado na zona norte de Terezina. O sonho do aposentado é adquirir em breve o registro do imóvel, o que é desejado também para as mais de 700 famílias que vivem aqui. O que é ruim para fazer negócio? Eu digo porque a própria minha casa, eu já botei para vender e ninguém acha proposta nenhuma. O que é ruim demais para vender um imóvel? A Prefeitura de Terezina, através da Iturbe, empresa terezinense de desenvolvimento urbano, pretende entregar neste ano gratuitamente 10 mil registros de imóveis, contemplando 30 núcleos urbanos da cidade. O residencial Leonel Brizola será o próximo a ser beneficiado. E as etapas do processo de regularização já iniciaram. Aí a gente vai explicar quais são os documentos que eles precisam apresentar, porque a nossa equipe vai de casa em casa, ela visita todas as casas do residencial. A regularização fundiária valoriza o imóvel e integra a área ao ordenamento territorial do município, facilitando a instalação de equipamentos públicos e serviços na região. Entre eles, hospitais, escolas, creches e espaços de convivência. Na tentativa de tirar as dúvidas sobre o processo de regularização, a Prefeitura convoca os moradores para uma audiência pública, que vai ser realizada na próxima sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Escola Municipal Roberto Serqueira Dantas, que fica na entrada do residencial Leonel Brizola. Lá na audiência, nós vamos estar apresentando para a comunidade esse procedimento, quais vão ser as etapas que a Prefeitura vai realizar até a gente conseguir chegar na emissão desses registros. Então, a população precisa estar lá para entender como funciona esse procedimento.